Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e como vocês já viram aí na descrição desse vídeo, vou mostrar um pouquinho e vou também fazer um takezinho ali no final para vocês sobre essa escova que vocês estão vendo aí na capa do vídeo. Essa escova, gente, tem vários vídeos que fala sobre ela, será que ela é boa mesmo? O que vocês acham? Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Vou mostrar um pouco dela para vocês, lá no finalzinho a gente vai fazer junto uma pequena escova ali para ver se ela realmente é tudo isso que fala. Mas antes da gente dar sequência nesse vídeo, você já está inscrito aqui no meu canal, se você ainda não tiver inscrito, eu convido cada um de vocês a vir se inscrever, vamos me ajudar a ter 3 mil inscritos, que eu estou muito feliz por cada inscrito que está chegando aqui e por você que já faz parte aqui do meu canal. Gente, por falar nisso, dá uma verificadinha se o sininho está ativado, eu recebi esses tempos atrás uma, eu tinha feito uma pergunta e algumas inscritas também falaram algumas coisas e uma delas falou, eu não recebi a notificação, mas eu perguntei para ela assim, você está com o sininho ativado, dá uma verificadinha que se o sininho não estiver ativado, o YouTube não entrega meus vídeos para vocês. Então vamos lá, dá uma olhadinha se o sininho está ativado, se você está inscrito aqui no meu canal, sempre que possível dá uma verificadinha nisso que é muito importante e ó, deixa aquele super like para nos ajudar, assim o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas também. Eu convido cada uma de vocês a ficar do começo ao final do vídeo para ver se realmente é tudo isso que fala sobre essa escova, né? A minha escova a gente já faz um bom tempo, aliás, um bom tempo mesmo que eu tenho ela. Será que ela compensa o preço que é? Hoje em dia com certeza é um pouco mais caro do que eu paguei, né? Mas então não vou falar mais nada, acompanhe o vídeo do começo ao final, bora lá então. Bom meninas, eu vou começar mostrando aqui para vocês, dizer o que eu acho dela. Essa escova que eu tenho, ela não é aquela de rodar, que a gente às vezes encontra aquela que roda essa parte dela. A minha é fixa, a minha já tem mais de três anos que eu tenho ela, por isso que ela já está bem gasta. Antes de eu comprar outro, eu queria vir aqui conversar e mostrar para vocês e dizer se vale a pena ou não. Ela aqui, gente, ela tem três velocidades nela, um, a dois e a três, né? Na verdade, essa parte da velocidade aqui também aumenta o calor dela, tá? Ela não é de rodar, que nem eu falei para vocês. Como vocês viram aí, é da marca Mondial e eu gosto muito dela, sabe? É da cor rosê. Essa cor aqui foi uma cor de edição limitada e eu não sei se ainda tem nas lojas para vender ainda. A minha está bem usadinha, mas eu uso muito, é porque a gente usa muito mesmo, tá? O que que eu posso falar sobre ela? Ela é maravilhosa. não tenho outra coisa para dizer a não ser isso. Ela é maravilhosa, ela é muito boa demais. Eu já usei ela com o cabelo seco, com o cabelo úmido e bem molhado. Mas como que eu posso falar para vocês? A minha opinião honesta. Eu prefiro usar ela quando o meu cabelo já está seco. É somente para finalizar. A minha opinião para mim, tá? A minha opinião é essa. Eu gosto mais de usar ela com o meu cabelo seco, né? Então eu uso para fazer um detalhe aqui assim, um andulado nas pontas, se eu quiser. Se eu quiser deixar ela totalmente com meu cabelo liso, né? Escorrido. É somente o jeito que eu vou usar. E assim eu vou modelando o cabelo, né? E ela é muito boa e linda, né? Ela é maravilhosa. A gente pega aqui, não esquenta a mão, porque eu já tive uma outra que chegou a esquentar, que afundou essa parte aqui, porque era um plástico bem, bem fraquinho, né? Para não falar um palavrão. Essa cor é linda, né, gente? Olha só. É uma edição limitada, só que esses tempos atrás eu vi num anúncio no site. Então eu não sei se ainda tem ou não. Essa parte aqui da da escova é muito boa, boa mesmo. Daí vocês vão falar assim, nossa, mas aí já tá gasto para mais de 3 anos que eu tenho ela, tá? Eu precisava fazer esse vídeo com vocês para mostrar como eu, às vezes, uso para finalizar o cabelo, né? Se eu tiver com um pouco de pressa e o cabelo tá meio amassado, que por mais que o meu cabelo seja liso, a gente sabe que ele amassa também, né? E eu pego ela para finalizar. E outra coisa também. Para quem acompanha o meu canal sabe que o meu marido é bem barbudo, ele tem a barba bem grande e às vezes, à noite, quando principalmente se tiver frio, ele usa ela também para secar a barba, para não ficar tão úmida, né? Que mesmo passando na toalha, a barba em si é quase um cabelo, né? E como ele tem bastante, ele é bem barbudo, ele também usa. Então eu deixo aqui a minha super recomendação, indico sim, a marca Mundial é a melhor marca. Eu já pensei em comprar outra de outra marca, mas não vou arriscar. Assim que essa daqui fica mais gasta, que não estiver escovando mais, né? Com certeza eu vou comprar outra da mesma marca. É pesada? Não, não é pesada, tá? Ela é bem tranquila de você manusear para o teu cabelo. Eu sempre uso na velocidade 3, aqui, perdão, aqui, ó, na velocidade 3. E você vai vendo aqui conforme é melhor, né? Perdoe o barulho, tá, gente? E ela é maravilhosa. Então, gente, eu deixo aqui para vocês a minha super indicação desse produto maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho, eu fazendo no meu cabelo agora aqui no final, uma franja, alguma coisa, só para vocês verem como que é bem facinho de usar ela, tá? Preço dela, na época, mais ou menos, foi, se eu não estiver enganado, aqui, como eu falei, faz mais de 3 anos, eu acho que estava por R$159,90, tá? Não sei hoje em dia. Olha só. Não sei hoje em dia. A minha aqui é R$110,00. Eu tenho tomado aqui em casa R$220,00, mas essa daqui é R$110,00, tá? Não sei se tem no R$220,00, mas a minha é R$110,00. Eu falo isso porque eu tenho aqui em casa também, em algumas partes, dividida aqui de R$220,00, mas é R$110,00, tá? Cuidado quando você for comprar, né? Sempre veja se está marcando R$110,00 ou R$220,00. Então, eu vou passar no meu cabelo agora aqui um pedacinho só para vocês verem como que dá para usar. Cabelo molhado, gente, eu já fiz com cabelo úmido, eu já fiz também, mas olha, eu vou falar para vocês que eu prefiro fazer com o cabelo seco ou, no máximo, um pouco úmido, tá? Então, agora, vocês acompanham o vídeo aí para a gente fazer juntos. Eu lembro os dias Sempre aqui no mesmo lugar As pessoas todas as pessoas todos os dias Eu nunca esquecer Esse Black O'Carrette Standing em frente de minha caminho We were both in high school, I thought I was a fool Oh, and I was falling for you You keep drawing me in, I know it's a sin But even so, yeah, I need you, you, you You taste like candy, eat you on a sundae Feels so bittersweet, knowing I can leave You taste like candy, eat you on a sundae I can feel the beat, all my heart in peace Cause you taste like candy Cause you taste like candy Cause you taste like candy I remember the night, when you kissed me goodbye And I said I'd be just fine The next day you were gone, back to car and left on But looking back, I still want you, you, you You taste like candy, eat you on a sundae Feel so bittersweet, knowing I can leave You taste like candy, eat you on a sundae I can feel the beat, all my heart in peace Cause you taste like candy E é isso, chegamos no final do vídeo Mostrei pra vocês eu ali no banheiro fazendo toda essa parte aqui da frente, né Pra quem me acompanha sabe que o meu cabelo tem alisamento, né E eu deixei ele secar naturalmente pra vocês poderem ver como que a raiz tava E se realmente ia dar certo essa escova, né E como eu falei pra vocês ali, sim, gente Ela é maravilhosa mesmo Eu tenho ela já faz mais de três anos Que nem eu comentei com vocês E olha, gente, mesmo eu com alisamento A gente sabe que quem tem isso A raiz cresce, né E às vezes você não tá com tempo de fazer o alisamento, né E aquilo ali, gente, ó É isso mesmo Ajuda muito a facilitar Se você quer fazer somente a franja Se você tá com pressa ali Só quer dar uma leve penteada Ou melhor, uma leve escovada Gente, ela é maravilhosa Ela não é pesada Apesar do tamanho dela Mas facilmente você faz Claro que sabemos que quanto mais crespo o cabelo da gente for Maior o tempo que a gente vai ficar ali, né Mexendo com o nosso cabelo E eu gosto muito Porque como eu acabei de falar pra vocês Às vezes na correria Você só vem ali e passa rapidamente, ó Tá aqui, ó Gosto muito mesmo dela Super indico, super recomendo Compensa, sim Com certeza, hoje em dia Ela tá muito mais cara do que o que eu paguei nela, né Logicamente, já passou muito tempo E eu gosto muito É isso que eu tenho pra falar pra vocês Só lembrando que dá pra usar com o cabelo seco Cabelo úmido ou bem molhado Só que quanto mais molhado tiver Mais tempo você vai ficar ali Pra secar Sim, ela seca e já vai escovando também É essa a função dela É uma escova secadora, né Quando você tá fazendo Ela não tem aquele vento tão forte quanto o secador Mas ela vai secando conforme você vai fazendo E como eu tenho o cabelo grosso demais Apesar de estar liso Mas eu sempre falo isso pra vocês, né Eu prefiro Vamos dizer assim Deixei secar naturalmente Ou de repente eu passei o secador Mas não ficou como eu gostaria Eu venho ali com ela Ou ele tá úmido E eu quero terminar de secar E faço Eu já fiz umas duas, três vezes Com o cabelo bem molhado Eu não gostei muito, tá Então daí Tá aí uma dica pra vocês, tá Então é isso, gente Finalizo o vídeo de hoje Por aqui com vocês Um ótimo final de semana Pra cada um de vocês, ó Não esquece de deixar aquele likezão Pra mim aqui no final Se você gostou, tá bom Semana que vem Muitos e muitos vídeos Pra mandar aqui pro canal, né Eu ia falar uma coisa sobre um vídeo Mas eu vou deixar Vou deixar aí na expectativa Que tem um vídeo bem bacana Pra mim compartilhar com vocês Então, gente Muito obrigada E até o próximo vídeo